É hora de matéria pura aqui no Feminíssima. E a matéria pura que toda semana nos traz dicas preciosíssimas, não é, Karen? A gente sempre tenta ir mostrando tudo que a gente tem e como a gente consegue ajudar, né? Não, e tudo assim, gente, embasado em muita pesquisa, em muito trabalho, em muita dedicação. Bastante. Nós somos as oito farmacêuticas e estudam pra isso. Pra que a gente possa atender bem. Não, enquanto isso, a Sônia faz assim a pesquisa profunda. Ela que pesquisa, ela desenvolve e a gente executa, né? Karen, hoje vamos falar de unhas e cabelos. Exatamente, Karen. Semana passada eu vim aqui e falei de tratamento de fora pra dentro. Dentro do shampoo, do pré-shampoo, da máscara, do aminoxidil. E hoje não adianta nada a gente só tratar de fora. Claro. Muitas vezes a queda capilar ou a unha fraca, ela vem de dentro. Ela vem do nosso organismo, tá sem as vitaminas, tá sem os minerais. E pra isso a gente tem várias soluções, né? Eu vou começar pelo Pantopura. O nosso Pantopura, ele é uma associação de vitaminas. Então ele tem a queratina, ele tem o paba, ele tem levedo. Tudo pra que melhore dentro do nosso organismo a absorção de vitaminas. Tá? A gente tem a outra opção, Carmen. Que é o Pio Food. Pio Food, ele é a associação das vitaminas que fazem essa creatinização. O que é a creatinização? Deixar o nosso cabelo mais forte, a nossa unha mais forte. Então esse aqui auxilia pra que a gente absorva. E esses são as vitaminas mesmo que a gente tem. Perfeito. Que a gente tem que colocar pra dentro. Pensando nisso, não dá pra deixar de pensar em colágeno, né, Carmen? Com certeza. Ah, ele faz parte... É a base de tudo, né? É a base de tudo, é a base de toda a nossa pele, né? E ele ajuda muito. E a gente tem um colágeno, que é esse colágeno hidrolisado. Que além do colágeno, ele vem com 9 gramas de colágeno hidrolisado. E as outras, porque ele tem 12 gramas. As outras 3 são as vitaminas que o colágeno precisa pra se recompor no nosso organismo. O colágeno é uma molécula muito grande. Por que que ele é hidrolisado? Hidrolisado quer dizer que ele tá quebrado. Claro. Não adianta nada a gente botar ele pra dentro se a gente não tem as vitaminas pra reorganizar ele de novo. Então esses são os sachês que a gente tem, que são pra isso. Então eles vêm com selênio, com biotina, com silício, com ácido fólico. Tudo que reconstrói esse colágeno. Então esse não é só pra cabelo e unha. Ele auxilia, mas vai pra pele também. Isso aqui não tem nenhuma contraindicação. Não, nenhuma. A pessoa toma todos os dias? Todos os dias, com um sachê, diluído em água. Toma ele ou pode ir bicando. Tem muita bicando que eu digo, vai dando uma bicadinha d'água. Eu gosto muito de botar, eu ponho na minha aguinha que eu tomo durante a manhã. E acaba virando um hábito. Acaba virando um hábito. Karen, uma perguntinha. A gente sabe que nós começamos a perder colágeno a partir dos 25 anos. A partir dos 25 já dá pra tomar? Já é super indicado. Não, a gente até diz assim, a partir dos 24 tu já não pode começar a tomar. Porque daí tu já não deixa essa queda começar. Tu continua mantendo. Essa próxima geração não vai ter. Olha, se se cuidar, não. E hoje em dia, todo mundo me pergunta, mas é pra mulher? Não, Carmen. Pra homem também. Sim, mulheres e homens, né? Eles têm menos perda que nós. Mas eles acabam também tendo. Sem dúvida. Além disso, tem todas as vitaminas que a gente precisa. Antigamente, quando a gente comia as verduras, as frutas, o nosso solo era rico em vitaminas e seres minerais. Hoje em dia, infelizmente, com tudo que tá, a gente acabou perdendo isso vindo da alimentação. Por isso tanta suplementação. A gente tem que suplementar, porque a gente acaba não tendo isso na alimentação. E homens, assim, ó, abram o olho. Porque na geração passada, antes, a geração dos meus pais, a gente quando via um casal que era da mesma idade, a mulher sempre parecia um pouco mais velha do que o homem, não é? Hoje não. Hoje não. Hoje a gente já se cuida. Então, a gente tem muitos recursos pra se cuidar. Tu olha um casal da mesma idade, a mulher parece mais nova. Então, vamos equilibrar isso. Exatamente. O homem também tem que se cuidar. E tem muito homem querendo se cuidar. Com certeza. Antigamente era, ah, não, parecia algo mais feminino. E hoje não. Hoje não foi por terra, né? Então, hoje eles têm todo um cuidado de clima e de... E por que não cuidar de dentro pra fora também? A gente sabe que a imagem, não é? Ela diz muito sobre nós. E, aliás, ela diz tudo sobre nós, não é? E ela é fundamental também pra gente manter a autoestima, não é? A autoestima, tudo. Então, tem que se cuidar. E eu tenho mais um que a gente chama, Carmen, de a cápsula da beleza. Esse aqui é silício orgânico com bioártico, tá? É, esse nutrimido com bioártico. Ele é maravilhoso pra tudo. Pra pele, pra unha, pra cabelo. Lógico, esse a gente traz diferenciado por ser um preço diferenciado. Por ser um produto mais tecnológico, né? Então, também serve pra isso. Então, trouxe todas as cápsulas que a gente pode ajudar. E podemos fazer especialmente pra cada pessoa individual, né? Isso aqui, gente, é o que qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Mas se você tem mais necessidades, a matéria pura prepara um especial pras suas necessidades. Exatamente, avaliando cada pessoa, né? Perfeito. A matéria pura fica na Cristóvão Colombo, quase esquina, com a doutor Timóteo. Tem também matéria pura em Carlos Barbosa. Mas se você não mora em Porto Alegre, não mora em Carlos Barbosa, pode pedir a matéria pura em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma tranquilidade. Exatamente. Enviemos pra todo o Brasil.